O que passa de mim? Mais uma praia do Algarve Um lugar maravilhoso Olha só Essa água completamente azulzinha Transparente Essas pedras maravilhosas Não sabe onde passar férias Aqui no Algarve Tem muitas opções de praias maravilhosas Como por exemplo essa daqui Que é na região de Portimão Gente, olha a coisa linda essa praia Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, essa semana e todos os dias com vocês. E hoje eu quero falar sobre dois possíveis locais que vocês podem passar férias aqui em Portugal, na verdade são duas regiões, então eu quero falar um pouquinho de cada região e as diferenças aí que de repente pode te ajudar aí na decisão de qual o melhor lugar pra você passar as férias aqui em Portugal, de repente passear, quem sabe aproveitar aí que o verãozão tá aí com tudo, 40 graus, tá um calor, tô gravando aqui fora hoje, já é no friozinho da tarde, são 5 e pouca da tarde, tá bem quente, mas tá uma delícia, né? Aproveitar o verãozão aí na prainha tem coisa melhor, né? E aqui em Portugal tem muitas opções de praia, claro, né? Tem a região do Algarve, tem a região da Costa Alentejana, também tem o Norte, também tem praia. Uma das duas grandes regiões mais conhecidas de praia aqui em Portugal é mesmo a parte do Algarve e a Costa Alentejana, né? A Costa Vincentina. Mas qual é a grande diferença dessas duas áreas? Pra mim, na minha opinião. Bom, são lugares com praias magníficas, isso aí a gente não pode negar, né? Qualquer lugar que você for, com certeza você vai ser muito bem servido aí de praias, né? Normalmente o que muitos comentavam aqui é, ah, se você quer uma aguinha um pouquinho mais quentinha é a região do Algarve. A Costa Alentejana normalmente é um pouquinho mais fria, né? O que normalmente se comentava e até o ano passado eu até concordei com isso. Mas alguma coisa muito errada aconteceu esse ano e parece que as coisas se inverteram. Esse ano eu achei o Algarve muito mais fria, né? A água muito mais fria do que a Costa Alentejana, né? Eu fui algumas vezes na praia também depois que eu voltei do Algarve na Costa Alentejana e tava bem melhor. Não tava quente, tava menos fria do que as águas do Algarve. Então isso aí não tem como muito você se escolher por essa questão, porque é muito relativo, né? Ah, eu vou pro Algarve porque a água é menos fria ou, sei lá, eu gosto de uma água mais fria e vou pra Costa Alentejana. Não, hoje em dia a gente já não pode mais contar com isso porque o clima tá meio doido, como vocês já sabem, né? Mas assim, o que eu vejo de grande diferença mesmo, né? É que o Algarve tá muito mais estruturado pro turismo, né? É aquele turismo muito mais de massa, é o turismo de massa realmente, né? Então a maioria das pessoas vão pro Algarve. Então o Algarve tá muito estruturado pra isso. Tem muitas lojas, tem muitos restaurantes, tem muitos bares, tem muitas festas. Eles promovem muitas coisas realmente pra poder atrair pessoas pra lá, né? Não só de praia, mas também de outras coisas, principalmente pros jovens, né? Que gostam de balada, que gostam de festinhas, que gostam desse tipo de coisa. De bala, de almoçar fora, de jantar fora, isso tudo mais, né? E são cidades maiores, são cidades mais movimentadas. São cidades que muita coisa acontece. São cidades com muita gente. Que você, às vezes, você tem que chegar bem cedo na praia. Porque se não colocar uma toalha lá na praia... Oi, me desculpa. Porque colocar uma toalha na praia, às vezes, é um pouquinho complicado. Mas sim, são cidades mais movimentadas e com muito mais opções também de entretenimento. Não é só, só praia, né? O que eu vejo, diferente disso na costa alentejana, sim, também tem cidades maiores, mas são cidades alentejanas, né? São cidadezinhas mais aconchegantes, são normalmente vilinhas pequenas. Não são tão estruturadas pro turismo quanto é no Algarve. Normalmente são... Tem praias belíssimas também. Normalmente as praias são menos muvuca, são menos movimentadas como a do Algarve. Você ainda consegue ir em algumas praias que você consegue ficar bem longe, alguns metrinhos longe de outra pessoa. Ainda é possível, tá? E eu sou prova disso, que eu já fui algumas vezes na praia aqui na costa alentejana, em pleno julho. E sim, a gente conseguiu ficar super isolados, assim, na praia com pessoas a muitos metros de distância da gente. Coisa que a gente não conseguiu no Algarve, tá? E também, por exemplo, não são cidades com grandes shoppings, não é cidades com grandes festas. Normalmente são cidades menores com uma estrutura menor. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que passam férias lá. Tem sim hotéis, tem sim casas pra alugar, casas turísticas, sim. Tudo isso também tem. Mas são cidades, eu diria, pra famílias, que gostam de mais sossego, de mais tranquilidade, sem tantos movimentos. Eu acho que a costa alentejana, de repente, seria uma boa opção, né? Tanto na Algarve, quanto na costa alentejana, também tem aquelas opções de camping, por exemplo, pra quem quer fazer uma coisa diferente. De repente, a gente quer gastar tanto dinheiro, mesmo alugando uma casa, ou alugando um hotel, também tem as opções de camping. Então, tem vários acampamentos aí, tanto pra motorhome, quanto pra colocar as barraquinhas mesmo. Também tem isso, né? Mas, assim, o que eu vejo mesmo da grande diferença entre a costa alentejana e o Algarve é justamente isso. É o tamanho da movimentação e das estruturas turísticas. Eu acho que a estrutura turística tá muito mais apelativa no Algarve do que na costa alentejana. Mas são ambos lugares maravilhosos. Inclusive, eu tenho aqui no canal, né, vídeos das duas regiões. Se vocês quiserem comparar, eu já fiz um vídeo falando sobre as praias aqui da costa alentejana. Já filmei pra vocês. Inclusive, vai sair na próxima semana também. mais vlogs sobre isso, porque eu vou voltar lá na praia. Vou voltar pra praia. Então, eu vou trazer também pra vocês mais desse conteúdo. Já saiu também o vlog, né, lá do Algarve, também que eu fiquei lá na praia de quarteira. Então, se você quiser dar uma olhadinha como que foi as minhas férias e alguns momentos especiais pra mim lá, dê uma conferida no vlog. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Deixa o seu joinha, já vai se inscrevendo no canal. Seja muito bem-vindo por aqui. Fico muito feliz de tê-lo aqui comigo rumo a 10k, na verdade. Então, um grande beijo. Até amanhã. Tchauzinho. From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Tchau, tchau.